E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E hoje pessoal, tendo pra vocês uma ótima notícia aí sobre o Fall Guys Pessoal, depois de muitas cópias aí, mobile saindo né Inclusive eu trouxe uma pra vocês aí, bem interessante Que tava bem semelhante mesmo ao famoso Fall Guys de PC e de console né pessoal Que tá fazendo muito sucesso aí no mundo todo Agora a gente tem a versão mobile tá pessoal A versão mobile oficial do game Fall Guys pra celular tá pessoal Que tá sendo desenvolvido aí, pega a MediaTonic junto com a Bilibili Na empresa chinesa aí, tá galera E eu vou deixar pra vocês o download, na verdade não O download não, o pré-registro do game na descrição aí Pra quem tiver interesse em fazer o pré-registro Corre, não perca tempo, faça o pré-registro Porque o game está sendo desenvolvido e agora é oficial A gente terá a versão do Fall Guys pra celular tá galera Pra galera que tava aguardando aí, tem a versão oficial né galera Finalmente a gente vai ter essa versão aí em nossas mãos literalmente Beleza? Bom galera, informações sobre o game a gente não sabe a data exata de lançamento Porém já tá indo em desenvolvimento né E se será pago a gente também não tem essa notícia aí Porém no PC e no console é pago tá galera Só pra deixar vocês bem cientes disso aí Tomara que a versão mobile seja gratuita né E seja pago somente os itens dentro do jogo Seja itens de skins ou até mesmo passo de batalha, sei lá né mano Mas enfim, tomara que o game em si seja gratuito pra gente no Android Que é o que todo mundo espera né Beleza galera? Então essa é a notícia que eu queria trazer pra vocês aí Sobre o Fall Guys Mobile oficial Download e na verdade o link de pré-registro tá na descrição Pra quem tiver interesse em tá fazendo pré-registro já E aguardar o lançamento do game Tranquilex? Um forte abraço galera Essa é a notícia que eu queria trazer pra vocês Se gostou não esqueça do like, compartilhe o vídeo E também se inscreva no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades que rolam no mundo mobile Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho